Caríssimos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Profecias de São Nilo Depois do ano de 1900, por meado do século XX, as pessoas se tornarão irreconhecíveis Quando se aproximar o tempo da vinda do anticristo, a inteligência dos homens será obscurecida pelas paixões carnais A degradação e o desregramento se acentuarão e o mundo ficará irreconhecível As pessoas mudarão de aparência, tornando-se impossível distinguir os homens das mulheres Por causa do descaramento em seu modo de vestir e da moda dos cabelos Essas pessoas serão desumanas e como autênticos animais selvagens devido às tentações do anticristo Não mais se respeitarão os pais e as pessoas idosas O amor desaparecerá E os pastores cristãos, bispos e padres serão homens frívolos, completamente incapazes De distinguir entre o caminho da direita e o da esquerda Nesse tempo, as leis morais e as tradições dos cristãos e da igreja mudarão As pessoas já não praticarão a modéstia e reinará a dissipação A mentira e a cobiça atingirão grandes proporções e infelizes daqueles que amontoarem as riquezas A luxura, o adultério, a homossexualidade, os atos ocultos e o assassino serão regras da sociedade Nesse tempo devido ao poder de tão grandes crimes e de uma tal devassidão As pessoas serão privadas da graça do Espírito Santo recebida no batismo E nem sentirão remorso As igrejas serão privadas de pastores piedosos e tementes a Deus E infelizes dos cristãos que estiverem na terra nesses momentos Perderão a fé porque não haverá mais quem lhe mostre a luz da verdade Se afastarão do mundo refugiando-se em lugares santos Na intenção de aliviar seus sofrimentos espirituais Mas só encontrarão obstáculos e contrariedades por toda parte Tudo isso se deverá ao fato De que o inimigo de Deus quereceu o Senhor de todas as coisas E o Mestre do Universo Ele realizará milagres e sinais inexplicáveis Dará também ao homem uma sabedoria capaz De descobrir um modo pelo qual uma pessoa possa ter uma conversa com outra De um canto a outro da terra Nesse tempo os homens voarão pelos ares Como aves e descerão ao seio do oceano como peixes E quando se encontrarem em tais circunstâncias Esses infelizes verão suas vidas rodeadas de conforto Sem saber que tudo não passa de um embuste de Satanás Esse encherá a ciência de vaidade a tal ponto Que ela se afastará do caminho reto Levando as pessoas a perderem a fé na existência de Deus E Deus infinitamente bom vendo a decadência da raça humana Abreviará os dias por amor ao pequeno número dos que deverão ser salvos Porque o inimigo desejaria arrastar até mesmo os eleitos A tentação se isso fosse possível Então a espada do castigo virá de repente E derrubará o corrupto e seus servidores Nossa Senhora te cubra de bênçãos você e toda a sua família E que o Senhor Jesus, o Senhor dos Exércitos Envie uma legião de anjos e arcanjos Para acampar em volta da casa de cada um de vocês Milícias todas do céu, legião dos anjos de Maria Rogai por nós, todos os anjos e todos os santos da corte celeste de Deus Rogai por nós e defendê-nos no combate Salve Maria 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 Salve Maria